Aqui com Cantores de Deus, em mais uma festa do Seminário de Acesano. E esse ano nós podemos contar com a presença deles. Carla, vocês são... Boa tarde! Vocês são em quantos na equipe? Nós somos três meninas, né? Que hoje estamos aqui em Magidas Cruzes e temos os meninos da banda, né? Que é o tecladista, o baterista e o guitarrista. Há quanto tempo vocês estão na caminhada? É. Ano que vem, no ano de 2007, a gente completa dez anos de caminhada, né? O Padre Zezinho foi idealizador desse projeto, nós começamos a trabalhar com ele, foi ele que divulgou o nome do Cantores de Deus, trabalhamos quatro anos com ele direto. E no ano de 2003, não, 2005, né? Que a gente gravou o último nosso CD, que foi Nas Ruas do País. Nós temos quatro CDs. Em 2004. Andréia, como é estar trabalhando pra Jesus? É um trabalho diferente. É bom demais, né? Eu trabalhei uma época da minha vida com música popular brasileira. E há quatro anos, há cinco anos, quando eu conheci o Padre Zezinho, foi aí que eu comecei mesmo a dedicar a minha vida pra evangelização. Então eu digo que foi uma mudança brusca, uma mudança radical, mas uma mudança muito gratificante. E evangelizar é sempre muito gratificante, né? E como é hoje evangelizar jovens de todas as idades, que estão o tempo todo louvando, cantando com cantores de Deus? Olha, nos nossos shows, graças a Deus, a gente vê muita presença de jovens, da família toda, né? De zero a cem anos, assim. Mas a gente tem visto muitos jovens procurando mesmo a Deus, e a gente fica super feliz por isso. Nos encontros, né? Cada vez mais, os jovens têm vindo, têm procurado a Deus, têm procurado uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra que realmente enche o coração de alegria. E a gente fica super feliz por isso. Carla, André, e aí? Dalva, como é evangelizar muitas vezes jovens que estão simplesmente por estar em mais um evento? A responsabilidade, né? Saber dizer alguma coisa. Como você mesmo colocou, às vezes o jovem vem porque o amigo, ó, eu vou estar em um evento, vamos lá. E a pessoa nunca sequer ouviu, ouviu um show religioso. Mas, de repente, naquele momento, ele é tocado por alguma palavra, por uma canção, por algo que retrate a vida dele. E a pessoa só é tocada quando realmente ela sente que fez parte da vida dela. Então, eu acho que nos nossos shows, a gente tem muito testemunho, assim, de pessoas que foram por ir, mas, de repente, se sentiram bem, e, a partir daquele momento, começaram a comprar os CDs, ou começaram a escutar mais as músicas religiosas, católicas, e veio para a igreja. Então, eu acho que o nosso trabalho é uma ponte. É uma ponte. E nós somos instrumentos. Quando você está na mídia, muitas vezes o orgulho fala um pouco alto. Às vezes, isso é do ser humano. Como vocês trabalham esse lado da humildade? O trabalho, ele é simples. Você tem que saber que as pessoas, nós subimos no palco, as pessoas que estão embaixo, se imaginam, né? Olha, eles são diferentes. Olha, eles estão na televisão. Olha, eles estão na rádio. As músicas estão tocando. Nossa, eles sempre colocam. É normal do povo colocar a pessoa lá em cima, seja na música católica, na música popular, na música evangélica, não importa o local. Mas as pessoas, muitas vezes, se imaginam também no palco. Então, o cuidado que nós, que fazemos esse trabalho religioso, é saber receber o elogio e não o utilizar dele para se achar, ó, nós estamos bambambando, nós não somos nada. Somos apenas, como eu coloquei, instrumentos. É sempre bom ser reconhecido o trabalho. Isso é bom. É bom porque... E quando as pessoas nos criticam, uma crítica positiva, que chega e fala, olha, vocês precisam melhorar nisso, a gente fala, poxa vida, então vamos melhorar naquilo. E a gente dialoga muito no sentido assim, ó, peraí, vamos tomar cuidado. E a gente já sabe, né, a gente vem de casa e não precisa... Porque a gente tem que enaltecer aqui é Deus e não nós. Além da música, vocês têm uma profissão, vamos dizer assim, ou vocês vivem para Jesus? A música é a nossa profissão. Nós somos cantores profissionais da música, seja católica, não importa. Nós somos cantores. E nós nos utilizamos da música religiosa, que é onde nós... É o nosso ganha-pão, é o nosso ministério, é a nossa missão e é o nosso trabalho, é a música religiosa. E além, claro, disso, nós temos... A Carla é formada em musicoterapia, ela é musicoterapeuta e eu faço hoje... Já estudei música também, a Andréia, a Cumputura... A gente faz cursos de diversas coisas. O importante é que a gente está sempre assim, fazendo alguma coisa fora, mas é tudo relacionado à música.